Olá, família naval! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast AMN Talk. O trabalho não é só um dos principais quesitos na formação da nossa sociedade, mas também é muito importante na formação de cada indivíduo. E por ser tão influente na manutenção do bem-estar social e individual, essa atividade ganhou uma legislação própria. E no episódio de hoje receberemos o Jefferson Dantas, Recursos Humanos Institucional e integrante do Compliance aqui do Abrigo do Marinier. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AMN Talk. Jefferson, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco nesse episódio. Tenho certeza que o que você vai falar, as dicas e as explicações vão ajudar muito as pessoas que estão nos assistindo hoje. Queria muito agradecer a participação e pedir para você se apresentar para o pessoal. Bem, eu que agradeço o convite, né? Eu assisto rotineiramente as publicações desse programa, acho super válido, muito bacana. Eu sou o Jefferson Dantas, tenho 20 anos de experiência no mercado, atuando com o RH. Aqui no Abrigo do Marinier, eu sou o RH institucional e faço parte da equipe do Compliance, né? O trabalho é dar mentoria e suporte aos departamentos do abrigo, com práticas de gestão de pessoas e alinhar essas estratégicas de acordo com as normas, de acordo com o que é estabelecido por lei e as diretrizes aqui mesmo da empresa. Legal. Eu queria que você começasse falando para a gente sobre o cenário do mercado de trabalho, né? Que é a sua área principal, recursos humanos, tem sempre antenado, né? Como que está hoje o mercado de trabalho, de maneira geral? Bem, o mercado de trabalho hoje é muito competitivo, né? As pessoas têm enfrentado muita dificuldade para conseguir emprego, isso é real, né? A gente constata isso. Mas também existem muitas opções de capacitação, né? Comparado aí a 10 anos atrás, existem hoje várias opções, principalmente na internet, para os profissionais, ainda na condição de candidato, buscar capacitação, treinamento online. Isso valoriza muito e enriquece o currículo, você já não chega cru para competir, para conseguir uma vaga de emprego. Então tem esses dois pesos que a gente deve considerar. E também a gente precisa avaliar a questão da condição de prestador de serviço, porque muitas empresas não querem mais celebrar o vínculo de emprego, né? Utilizar ali a famosa trabalho de carteira assinada. Então hoje as pessoas alinhando ali a sua capacitação, o seu conhecimento técnico, pode ser um MEI, por exemplo, pode ter ali um CNPJ e prestar um serviço para uma empresa. E o mercado vai mudando, né? Exatamente. O mercado vai mudando, as relações de trabalho vão se modernizando, outras opções vão surgindo. E se a pessoa gosta de fazer uma determinada atividade, tem conhecimento técnico, aprimorou esse conhecimento na internet, ela consegue agregar e consegue ser competitiva no mercado. Que legal. Eu queria que você desse dicas, assim, de sites que têm oportunidade de emprego, né? Você pode falar alguns para a gente? Posso, claro. Bem, aqui, especificamente Rio de Janeiro, né? O site que tem mais anúncios de vaga é o Rio Vagas. É um site bem simples, você faz a pesquisa ali do carro que você quer ocupar, das oportunidades que você quer abraçar, ele vai te dar ali uma relação, você busca por região. Meu primeiro emprego eu consegui pelo Rio Vagas. Muito bacana. Você falou, veio lá na minha memória. E tem aqueles sites, por exemplo, que são por assinatura, né? Acato, Infojobs. Existem ali muitos canais que as empresas publicam as oportunidades de serviço e o candidato tem que ficar antenado. Você, na condição de buscar emprego, você tem que dedicar ali pelo menos uma horinha por dia para fazer essa pesquisa, né? E outra dica que eu dou bem legal é que você não tem que ter um único modelo de currículo. Você tem que olhar a vaga e te chamar a atenção, descrever aquelas competências técnicas que estão na vaga de uma outra forma no seu currículo para chamar a atenção da pessoa que está lendo, né? Do recrutador. E aí você vai ter grande chance de, sabe, ser chamado para a segunda etapa, para a seleção. Porque o recrutamento é o mais difícil, porque são muitos, muitos dos currículos que precisam ser analisados. E também precisa ficar de olho nas palavras-chave, né? Muitas empresas anunciam determinada vaga de emprego e colocam ali uma palavra-chave. Você precisa identificar que tipo de palavra-chave é essa para inserir no seu currículo. Por exemplo, ter conhecimento sobre determinada ferramenta. Então, em uma das suas experiências lá no seu currículo, se você trabalhou com essa ferramenta, você coloca já trabalhei com essa ferramenta específica e coloca o nome. Porque no momento da busca dentro da empresa, ele vai colocar ali... Com aquelas milhares de currículos que ele recebe. Isso aí, aí vai selecionar só quem citou aquela palavra-chave, isso é importante. E para concluir, toda pessoa tem que ter um perfil no LinkedIn, né? Você precisa atualizar o seu perfil, você precisa mostrar nas redes sociais que você tem um currículo, que você tem histórico, que você tem experiência no mercado, as empresas que você passou, os trabalhos que você desenvolveu. Pode ser um artigo, pode ser uma palestra, um evento que você participou, uma certificação que você ganhou. Você tem conhecimento de determinado tema e você tem a chancela de uma determinada instituição. Isso é muito bacana, isso tem um peso. E aí, os recrutadores estão de olho nisso. É fundamental. E quais são os principais direitos dos trabalhadores? Eu sei que tem uma listinha aí, mas se você pudesse destacar alguns, quais seriam? Bem, os principais direitos dos trabalhadores. Se a gente analisar o vínculo de emprego, o famoso trabalho de carteira assinada, que hoje não é mais trabalho de carteira assinada, é um aplicativo, a carteira de trabalho digital. Bem, é salário, são condições para ele poder se locomover, também o vale transporte. O vale alimentação é opcional, ele depende da empresa, da convenção coletiva que ela atende. Mas, assim, a gente está falando especificamente disso, de remuneração, de salário, de benefício, para que o trabalhador possa ingressar no mercado de trabalho. E aí, eu vou mais além. Eu acho que é determinante para a empresa e para o candidato, também, o salário emocional. Salário emocional é você participar de situações dentro da empresa que, por muitas vezes, não tem preço. É você se sentir bem, trabalhar numa equipe integrada. Se sentir valorizado. Se sentir valorizado, ter seu ambiente de trabalho, proporcionar o que você faz, boas ferramentas de trabalho. Ter liberdade para você poder opinar, para você dar ali a sua sugestão. Visão sempre para o crescimento da empresa, estar alinhado com os objetivos da empresa. Poucas empresas estabelecem metas, mas quando você participa de uma empresa que tem ali o seu planejamento estratégico, seus objetivos, ela precisa te dar espaço. Mesmo você na condição de estagiário, de auxiliar, você precisa ter ali a oportunidade de contribuir. Isso tudo poucas pessoas conseguem enxergar, né? E, poxa, é importante que, na condição de empregado, você consiga identificar isso, porque isso é um salário emocional. Você está ali recebendo benefícios para poder estar participando daquele grupo, participando daquele quadro de profissionais. Isso é muito bacana. Agora, falando um pouquinho de abrigo do marinheiro. Vamos lá. Quais são as principais ocupações que existem dentro do abrigo do marinheiro? As principais ocupações hoje no abrigo do marinheiro, nosso abrigo hoje tem uma estrutura muito bacana, né? É muito gostoso de trabalhar aqui. Eu falo que o abrigo do marinheiro, ele tem um benefício muito grande comparado às outras empresas do mercado, porque ele pode ocupar um posto de emprego com mão de obra, SLT, ou voluntários. Ou seja, uma empresa de terceiro setor, a gestão pode fazer essa escolha. E hoje, o cargo que chama mais atenção aqui no abrigo do marinheiro são os instrutores educacionais. Por termos muitos projetos sociais envolvidos, né? A gente precisa de instrutores, a gente precisa de pessoas para tocar isso à frente. E hoje nós tínhamos a política de ter esses instrutores educacionais como prestadores de serviço. Aí de 2021, 2022, a gente começou a adotar a política de contratar eles na modalidade de intermitente. Ou seja, eles são empregados no abrigo do marinheiro. Isso fez a gente, na verdade, aumentar um pouco mais o nosso número de empregados, mas isso trouxe uma segurança para a gente maior, né? Porque a gente pode, na verdade, adotar critérios de subordinação com eles. Orientando tecnicamente o horário do projeto, quando vai acontecer, como vai acontecer. Isso facilita demais, assim, para a nossa gestão. Então, os instrutores educacionais hoje, no abrigo do marinheiro, é a maior quantidade de empregados que a gente possui. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo tem interesse em trabalhar no abrigo do marinheiro, o que ele precisa fazer para se candidatar a alguma vaga? Bem, é determinante para o abrigo do marinheiro, que o profissional que queira, na verdade, participar do nosso quadro tenha conhecimento de cultura de marinha. Porque nós sabemos que a cultura do abrigo do marinheiro, ela é muito ligada, muito enraizada à política de marinha. Isso tem que ficar claro. É uma instituição centenária, ou seja, todos que passaram por aqui desempenharam um bom trabalho. Poucas empresas têm mais de 100 anos no país. Então, a gente tem que respeitar. Então, a gente tem que conhecer, tem que ter essa aproximação com a força, com a marinha do Brasil. E, a gente tem que estar, na verdade, muito próximo e acompanhando as oportunidades que vão surgir. Como, por exemplo, vagas para o instrutor educacional, profissionais que tocam os departamentos que são as nossas filiais, que anunciam as vagas que estão em aberto, as necessidades que estão em aberto. Ele tem de algum momento que está ciente dessa vaga que está em aberto, para ele poder se candidatar, para ele poder participar de um processo seletivo. Então, reunindo esses atributos, o candidato tem grande chance de ser contratado por morte. Mas essas vagas, elas são divulgadas aonde? Tem algum site que ele possa se candidatar, mandar o currículo, algum e-mail? Sim. Nas regiões onde temos o abrigo do marinheiro, a gente compartilha vagas no grupo, da região, no município. E também a gente tem o nosso LinkedIn, que a gente acaba divulgando vagas estratégicas, que precisam ser preenchidas, e que você, candidato, tem interesse em participar do nosso quadro, só ficar antenado na nossa rede social LinkedIn, que ali surgem algumas oportunidades para atuar no abrigo do marinheiro aqui com a gente. E agora pensando nos dependentes dos militares que são microempreendedores e querem criar o seu MEI, como que ele faz? O que a pessoa tem que fazer para ter um MEI hoje aqui no Brasil? O microempreendedor individual é uma possibilidade de constituição de uma empresa apenas centralizada naquela pessoa, naquele CPF. ele tem que buscar a orientação com o profissional da contabilidade, um contador, que vai criar esse MPJ para ele e vai atribuir uma atividade econômica. É como se fosse uma função. E aí, com essa constituição de empresa, ele pode começar a ofertar o que ele gosta de fazer para o abrigo do marinheiro. Então, a pessoa gosta de fazer oficina de bolos, vamos dizer, doces. Ela pode ser, na verdade, acionada por um dos nossos assistentes sociais, pessoas dos nossos departamentos, e participar dessas oficinas. Tanto como MEI, prestador de serviço, ou até mesmo como serviço voluntário, né? Porque alguns departamentos até buscam serviço voluntário por questões de custo. Mas existe a possibilidade também do microempreendedor individual prestar esse serviço para o abrigo do marinheiro. É uma opção boa que gera renda, faz com que eles reforcem ali, né? A sua remuneração mensal do mês. E facilita a prestação de acabar contribuindo e aproximando do abrigo do marinheiro. Que é o link com a pergunta anterior. Que cada pessoa que se aproxima do abrigo do marinheiro, prestando serviço, como microempreendedor individual, ou até mesmo como instrutor educacional ou voluntário, ele pode ser, na verdade, convidado a ingressar no nosso quadro. Quando a gente tiver a vaga disponível. Aí é importante. Legal. Gente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Eu gostaria muito de agradecer por você ter assistido até aqui, né? E também um agradecimento especial ao Jefferson, que veio aqui ajudar os nossos espectadores, a nossa família naval. Muito obrigada pela sua presença, Jefferson. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para colaborar sempre. Muito obrigado. Gente, não deixem de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que vocês conheçam, né? Também não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, que está aparecendo aqui nessa telinha. E curta esse vídeo, ative o sininho para receber as próximas notificações. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau, galera.